Alô, alô, garotas e gaysinhas! Aqui é Lindy XOXO, drag queen e cantora, e hoje eu estou aqui para fazer o review do quarto episódio da terceira temporada de RuPaul's Drag Race Reino Unido. Então, se você já gosta desse programa, aproveita que o vídeo ainda não começou, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, e ative os sininhos pra não perder nenhum vídeo, porque aqui tem um review toda semana, às segundas-feiras, às seis da tarde. Bom, gente, já se recuperaram dos tombos da semana passada pra vir pro episódio dessa semana? Porque eu confesso que eu ainda não, mas o episódio dessa semana começou com todo mundo voltando pra workroom, pós-eliminação da Veronica Green, né? E eu acho que todo mundo ficou bastante chocado, porque a Veronica é uma queen extremamente talentosa, que tava voltando, né? Então, acho que todo mundo esperava que ela fosse ficar um pouco mais na competição. E aí, como o episódio foi pós-lip-sync da Venerys contra a Veronica, tendo a Venerys ganhado, a gente já começa com essa storyline de que a Venerys vai se provar, e de que ela vai fazer acontecer, e de que vem aí. Será que veio durante o episódio? Além dela, quem também começa o episódio prometendo são Theresa May e River Medway, que a gente vai ver que durante o episódio isso tem uma grande importância. E aí, finalmente, a RuPaul chega e apresenta o desafio principal pra elas, que será que elas formem um pop group, uma girl band de música pop, inspirada pelas Spicy Girls. E elas vão precisar apresentar no main stage uma música desse girl group, que se chama BDE, Big Drag Energy. E, mais uma vez, pra quem não entendeu, isso é um trocadilho com BDE, que é uma sigla na língua inglesa que normalmente significa Big Dick Energy, ou seja, energia de pau grande. Nesse caso, a RuPaul faz significar Big Drag Energy, ou seja, energia de dragzona, super energia drag. A drag do rolê. E, mais uma vez, vocês sabem que eu acho tudo esses trocadilhos que a RuPaul faz, e como ela é realmente inteligente em pegar esses elementos da cultura pop e adaptar eles pra cultura drag. Além disso, cada integrante vai ter que gravar versos inéditos pra essa música que elas vão apresentar. Então, o desafio é performar, compor, cantar e parecer um grupo coeso e coerente. E aí, a partir disso, a RuPaul dá a responsabilidade pra Scarlett Harlett e a Veneri Milan escolherem os seus times. A Scarlett escolhe a Kitty Scott Klaus, Crystal Versace, a Charity Case. Quando eu vi esse time, gente, eu fiquei muito feliz, eu confesso, porque depois do episódio passado, eu tava gostando muito da Scarlett, eu falei pra vocês. Eu sou apaixonada pela Kitty, vocês também sabem. E eu amo a drag da Charity, então eu tava muito feliz que elas estavam todas no mesmo grupo. O outro grupo escolhido pela Veneri foi Charissa May, River Medway e Elle of a Day. As duas, cada uma tiveram as suas escolhas estratégicas, e a única que realmente sobrou foi a Charissa May, que foi a última a ser escolhida. Aí surge mais uma tensão no episódio, que é... Existem duas versões da música BD, a versão pop farofão, pra dançar, pra ter um super cabelo, e a versão mais calminha, que eles chamam de Ballad. Que seria tipo uma versão mais romântica, uma versão mais R&B, uma coisa mais intimista. E fica a cargo da Scarlett, por ter ganhado o desafio da semana passada, escolher com qual versão ela quer trabalhar. E automaticamente escolher a versão do outro time. A Scarlett, então, escolhe a versão animada, a versão mais upbeat, a versão do pop farofa. E surgem histórias diferentes que eu vou abordar paralelamente. Em primeiro lugar, eu vou falar dos grupos nos ensaios e na preparação, e depois eu vou analisar as performances em si de cada grupo. Primeiro eu vou analisar as Slice Girls, que é o grupo da Scarlett. Elas escolheram esse nome, obviamente em homenagem às Spice Girls. Esse grupo já começou se considerando winner, nem fez o desafio e já tinha certeza que ia ganhar. E isso aconteceu por alguns fatores. O primeiro fator sendo o fato de a Scarlett ter acabado de sair de um win, e ela ter escolhido o time. E o time que ela escolheu ser composto pelas gatinhas que tinham ganhado desafios até agora. Todas as meninas que estão no time da Scarlett realmente ganharam main challenges, o que não acontece no grupo da Veneri. Além disso, porque a Scarlett teve a opção de escolher a música que ela queria, elas consideram que a música pop farofa é muito melhor do que a outra. E elas já têm, assim, certeza que elas vão ganhar. Então o grupo já começa com essa arrogância bem explícita, mas ao mesmo tempo elas são muito adoráveis. Então o programa não retrata isso de uma maneira ruim. Só que quando elas vão gravar o verso e depois vão montar a coreografia, fica bem claro que essa confiança toda, na verdade, não se justifica. Durante a gravação parece que a Crystal e a Charity tiveram bastante dificuldade. A única que realmente foi super ok foi a Kitty. E aí na parte das coreografias, elas são surpreendidas, né, descobrindo que elas vão ter que coreografar. Porque elas esperavam que os convidados desse episódio fossem fazer a coreografia pra elas. E aí chega ali na hora, elas não pensaram sobre nada, elas não resolveram nada. E quem tem que acabar coreografando é a Kitty. Só que nenhuma das participantes do grupo, assim, é realmente uma dançarina além da Kitty. A sorte delas é que a Kitty é uma grande fã das Spice Girls e de grupos pop femininos. Então ela tem muitas referências e tem muitas ideias e faz várias coisas legais. O segundo grupo é o Pick and Mix da Vener em Milã. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que, gente, eu odiei esse nome. Mas tudo bem, não que eu tenha gostado muito do outro, mas esse eu realmente odiei. Esse grupo já começa se considerando subestimadas, as excluídas. Porque além da Theresa May realmente ter sobrado e não ter sido escolhida pelo outro time, elas acabaram ficando com a música que sobrou, que é a Ballad, né? A versão mais lenta da música. E como isso tudo é retratado de uma maneira, assim, bem shady, essa escolha da música e tudo mais, elas realmente levam isso pro pessoal e ficam ofendidíssimas. Até, na verdade, tem um momento em que as queens do outro grupo, né, as Slice Girls, ouvem a música delas e ficam tipo, meu Deus, que bosta, não tem como elas ganharem isso, gente, pelo amor de Deus. E todo mundo, na verdade, considera a Ballad uma escolha muito mais difícil. Uma escolha muito difícil. Mas trabalhoso mesmo de fazer os jurados gostarem, porque não é automaticamente popzão. As pessoas não necessariamente vão automaticamente se relacionar com aquilo. E isso eu digo, assim, que é a opinião delas. Eu não concordo completamente com isso. Outra coisa que eu acho importante de falar sobre, nesse momento de falar sobre os grupos, é que uma coisa que me chamou a atenção é que todas as queens que são de cor, que não são brancas, estão nesse time. E que no time da Scarlett não tem nenhuma queen de cor, basicamente. No time das Peek & Makes, a gente tem a Vanity e a River, né, que são pessoas não brancas. E a Theresa May, que apesar dela ser branca, ela é imigrante, ela é espanhola. Então, ela tem uma outra vivência. E, de uma certa maneira, ela também tá marginalizada. Não no mesmo lugar que essas outras queens. Mas ela está. A única que é realmente 100% padrão é a Elle of a Day. Mas ela realmente abraça essa briga das companheiras de time dela. E é muito bonito. Mas isso foi uma coisa que me chocou um pouco. Eu não acho que a Scarlett tenha feito isso de propósito. Mas eu acho que é um pouco sintomático. Eu vejo na escolha do time da Scarlett uma tentativa muito estratégica de montar um time perfeito. Ela até fala isso, que ela tentou colocar várias personalidades diferentes, tentou pensar em várias pessoas diferentes dentro de um girl group. Só que eu acho que inconscientemente ela acabou fazendo essa leitura um pouco racista do que é ser um girl group e do que são membros interessantes pra esse girl group. Então, de novo, eu não acho que foi uma coisa pensada. Eu não acho que ela fez isso de propósito. Até porque isso não é tratado durante o episódio de maneira nenhuma. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho importante ser falado. E aí a gente parte pras gravações do Pequemex. Que, no geral, são bem positivas, assim. Acho que a única pessoa que aparentemente teve mais dificuldade foi surpreendentemente a Elle of a Day. Mas eu também acho que isso é um pouco responsabilidade da edição, mais do que qualquer coisa. Porque a edição de RuPaul's Drag Race adora fazer aquela narrativa da Queen falhando no que ela mais sabe. Então, a Elle é uma Queen cantora. Eu sinto que a edição tentou pintar um pouco como se ela não estivesse conseguindo cantar. Quando, no resultado final, a gente vê que isso não é verdade, né? Além disso, teve uma mensagem super importante no verso da Veneri falando exatamente sobre o fato dela ser uma Queen preta. Eu achei muito legal como os convidados ajudaram ela a canalizar essa mensagem que ela tava tentando trazer mesmo. E aí, depois é falado na Workroom, numa conversa entre a River e a Elle. Ela chama atenção pro fato de a River ter falado sobre a mãe dela no verso. Pra quem não sabe, a mãe da River morreu de Covid. Parece que foi um pouquinho antes dela entrar em RuPaul's Drag Race e a mãe da River super apoiava ela. Enfim, então eu achei muito bonito a River não só compartilhando isso na Workroom e contando sobre isso e falando sobre como ela queria ser uma inspiração pra outras pessoas que estivessem passando por essa mesma situação de perder a pessoa mais importante que você tem. Mas como ela foi capaz de realmente colocar isso no verso dela. Eu achei isso realmente, assim, muito lindo. E aí, na parte da coreografia, mais uma vez, elas são surpreendidas pelo fato de que elas vão ter que coreografar aquilo. Só que aqui, acho que é um pouco mais fácil porque tem duas Queens que são dançarinas e nenhuma das Queens, na verdade, assume a liderança que nem a Kiri fez. Elas acabam fazendo um trabalho coletivo. Elas contam que é porque acho que todas estão meio com medo de pegar a responsabilidade pra si e aquilo dá errado e depois elas terem que se responsabilizar. Mas isso acaba tendo um resultado muito positivo porque tem um pouquinho de cada uma naquilo. Acho que um conselho muito bom que uma das convidadas dá é música pop, é tudo sobre criar marcas e sobre criar coisas fáceis que as pessoas possam reproduzir. Então, elas se atentam muito a isso de criar passos que possam ser marcantes e que possam ser reproduzidos e que todo mundo queira fazer junto. Isso eu achei muito bacana. Então, já começam as apresentações e eu vou falar primeiro do grupo das Slice Girls. Eu vou começar falando de coisas que dizem sobre o todo pra depois falar individualmente de cada uma. A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não gostei de visualmente como elas se colocaram, assim. Eu não achei que elas pareciam um grupo. Isso envolve várias questões, mas eu acho que a primeira coisa que me incomoda muito sobre isso é que são três loiras e uma morena. As pessoas jamais conseguiriam diferenciar elas. Eu acho que principalmente quando a gente tá conhecendo um novo girl group, a gente identifica muito elas pelo cabelo. Então, tipo, por exemplo, acho que quando eu comecei a acompanhar o Blackpink, no começo era muito difícil pra mim diferenciar elas. E eu ia diferenciando pelo cabelo mesmo. Era muito ruim que elas mudavam o cabelo toda hora, né? Mas agora que eu tô mais familiarizada com os rostos, eu sei quem é quem independente do cabelo. E aqui, se a gente precisasse bater o olho e identificar quem era quem, a gente não consegue. Porque além do cabelo ser muito parecido, elas escolheram uma paleta de cores muito parecidas. As roupas não são icônicas o suficiente pra mim pra diferenciarem elas. Pra mim é isso, parece que elas são só amigas que resolveram cantar juntas e não um grupo que se preparou pra se apresentar como grupo. Também foi muito difícil de assistir a performance em si. A coreografia, no geral, foi muito desincronizada. Eu falei pra vocês que não era um grupo de gatinhas que dançavam. Só a Kitty, que tinha mais experiência mesmo. E aí, ela e a Crystal acabam se destacando um pouco. Mas mesmo assim, entre elas duas, não havia sincronia. Agora, com a Scarlett e a Charity, menos ainda. Então, foi difícil. Eu achei até que a edição deu uma ajudada nesse sentido. Pessoalmente, deve ter ficado muito pior. Bom, e aí, falando individualmente de cada uma, antes de eu falar isso, eu preciso falar sobre a música. Eu sei que isso não foi uma coisa que é a escolha delas. É uma coisa que provavelmente já veio pronta da produção. Mas realmente me incomodou o fato da música começar direto no verso de uma delas. Não ter um refrãozinho antes pra gente ser apresentado ao tema e entender do que elas estão falando. Não, veio direto no verso. E aí, pra mim, se torna pior ainda quando a gente vem pro verso e o verso é da Crystal. A Crystal é quem abre a música. E eu acho que faltou um pouco essa sagacidade dela de entender como a música ia ser recebida e pensar sobre o que ela ia escrever. Eu achei o verso da Crystal, no geral, muito agressivo. Principalmente se a gente tá pensando no começo de uma música e não de um jeito interessante. Não de um jeito que me faz ouvir e pensar nossa, quero ouvir mais. Só de um jeito que eu penso ai, credo, o que que tá acontecendo? Além disso, eu acho que o que precisa ser dito sobre a Crystal é que ela não tem personalidade, né? Uma coisa que eu venho falando já durante os episódios. E a Michelle fez uma crítica a ela nesse sentido. Porque se você não tem personalidade é muito difícil você escrever um verso sobre você se você não sabe quem você é. E eu senti um pouco que a Crystal fez isso. O verso dela só falava sobre a sexualidade dela e sobre como ela é maravilhosa e tudo mais. E isso é muito legal. Mas isso não é uma personalidade. Então foi bastante difícil de me relacionar com esse verso e de me interessar por ele mesmo. Agora, eu preciso dizer que eu achei o look da Crystal belíssimo. Mas pra mim, num desafio desses é muito difícil de me relacionar e de me interessar pela pessoa. Se a única coisa que ela tem a oferecer é ser bonita e não uma personalidade de fato algo que a diferencie naquele grupo. O próximo verso é o da Charity Casey. E assim, a Charity é realmente uma Queen muito particular muito peculiar. E eu acho que no geral a participação dela nesse challenge mostra a singularidade dela. Só que não num sentido bom. A Charity aqui, tanto no verso quanto nas roupas quanto em como ela se apresentou mostrou que ela tem muita personalidade mas ela realmente se destacou de uma maneira negativa porque eu sinto assim que a Charity tem uma coisa de que quando ela precisa se encaixar é aí que ela não se encaixa mesmo, sabe? Eu até me identifico com ela nesse sentido eu não acho que é uma coisa que ela faz de propósito é só um impulso que tem lá dentro, sabe? De tipo, estão querendo que eu seja igual a todo mundo? Não, eu não vou ser igual a todo mundo. E eu acho isso lindo, de verdade eu amo isso como eu disse eu me identifico com isso e vocês sabem que eu amo a Charity eu amo essa singularidade dela o tanto que ela é diferente das outras queens. Aqui, realmente, a proposta era um grupo de pop feminino nós, como amantes da cultura pop conhecemos os estereótipos sabemos como as personalidades funcionam como as artistas se posicionam então todo mundo meio que esperava ver a Charity se colocando em algum desses lugares o que não aconteceu além disso, realmente ela é muito ruim de coreografia então foi bastante difícil de defender ela nesse episódio depois dela temos Scarlett Harlett que, gente tudo que ela entregou na semana passada aqui ela jogou no lixo ela tava zero confiante ela errou todo o lip sync do verso dela e aí ela percebeu que ela tava errando e ela simplesmente desistiu ela errou a coreografia a roupa dela eu achei bonita mas eu não achei memorável e ela não tinha personalidade então eu acho que a Scarlett foi, assim, a pior do grupo na minha opinião e foi engraçado ver porque ela começou esse desafio com muita confiança, né como eu disse pra vocês o grupo delas tava beirando a arrogância assim, de tão confiantes que elas estavam e aí chegamos na Kitty que pra mim é realmente que faz esse grupo valer a pena a Kitty é muito carismática, gente eu não aguento ver ela em cena é uma delícia porque a bichinha entrega, viu eu gostei muito do verso da Kitty teve personalidade foi coerente com a proposta ela é claramente um membro de um grupo pop talvez eu não goste tanto do figurino dela mas eu não acho ele horrível eu acho que ele funciona e ela tava arrasando na performance na coreografia enfim então Kitty, assim, pra mim realmente foi maravilhosa e aí nós temos a apresentação das Pequemigs que, gente Team Personality, né pelo amor de Deus tudo que faltou de personalidade no outro time essas aqui serviram a primeira coisa que eu vou falar sobre é daquela diferenciação visual que eu mencionei no outro grupo essa aqui apesar delas não usarem várias cores de perucas diferentes, né elas acabam ficando no rosa e no vermelho elas são fisicamente tão diferentes que é muito fácil de lembrar delas então, por exemplo a gente tem duas de cabelo vermelho mas uma é negra e a outra é branca então é fácil você pensar quem é quem e aí a gente tem duas de cabelo rosa só que uma é mais glam e a outra é mais escraxadona é fácil você bate o olho e você sabe então a primeira coisa que eu gostei muito foi isso apesar de eu ter gostado muito dessa identidade do rosto delas eu não gostei muito dos figurinos que elas escolheram porque eu achei eles feios e eu achei eles difíceis de lembrar os figurinos estão meio que muito parecidos talvez isso também tenha sido uma escolha consciente mas eu não gostei dessa escolha e eu acho também que essa diferenciação delas se dá exatamente por aquilo que eu falei desse grupo com ter mais minorias então o outro grupo só tinha gays brancas então meio que são todas iguais quando a gente bate o olho nas coisas é assim que a gente pensa se não tem um diferencial a gente vai acabar achando que é tudo a mesma coisa eu inicialmente assim já quero falar que eu fiquei muito feliz com isso a coreografia delas gente maravilhosa uma coisa que eu não falei é que elas escolheram brincar com esses clichês das ballads as ballads em inglês são essas músicas românticas ou de sofrimento que são lentas tipo as músicas da Adele as músicas da Adele são todas ballads então pensa naquilo naquela vibe elas pegaram uma coisa tipo aquilo e resolveram fazer escrachadaço brincando com os clichês brincando com os estereótipos e eu amei porque drag é isso né gente e nisso elas acabam criando marcas e criando coisas que são de fato cultura pop então eu fiquei muito feliz com esse grupo com o que elas criaram realmente me surpreendeu muito porque eu não tava torcendo pra elas no começo do programa como eu falei a maior parte das minhas férias tava no outro grupo só que eu fiquei muito feliz com o que elas fizeram e agora vamos falar individualmente de cada uma a primeira foi a Ella Viday eu confesso que assim eu me decepcionei um pouco com a Ella durante essas semanas vocês sabem que eu comecei gostando muito dela que ela se mostrou uma queen muito militante mas eu acho que falta um pouco de personalidade na Ella apesar disso eu gostei muito do verso que ela escreveu eu achei um verso muito bonito sobre igualdade e sobre justiça enfim na verdade isso foi uma temática bem comum entre todas elas eu acho que exatamente por esse motivo de todas elas serem diferentes e a maior parte delas serem minorias elas acabaram indo pra esse discurso da aceitação esse discurso da liberdade esse discurso da justiça e eu achei isso muito bonito uma mensagem muito legal muito inspiradora mesmo elas falam sobre alguma coisa isso é lindo ah, ela não se destaca muito dentro do grupo principalmente pensando que ela é uma queen cantora e ela poderia fazer muito mais mas eu acho que ela teve uma performance bem ok e o verso dela é bacana em seguida temos a Veneri que eu gostei muito do verso gente, como eu falei ela trouxe a perspectiva dela como queen preta e eu acho isso super importante ela veio com muita atitude ela realmente assim mandou no palco enquanto ela tava ali você não conseguiu olhar pra mais ninguém e isso é muito, muito, muito importante depois River Madway eu achei o verso da River muito lindo fiquei muito feliz porque eu vi um lado da River que eu ainda não tinha visto mesmo um lado dela mais vulnerável e um lado dela mais engajada mesmo naquela coisa que eu falei dela querer inspirar outras pessoas dela querer levantar outras pessoas e eu achei isso muito bonito nesse verso dela não gostei do look dela principalmente, gente, desse peito que ela tá usando esse peito é muito estranho ele do nada começa um peito aqui é tipo reto e aí vem um peito achei muito estranho muito estranho mas o verso dela é lindo e por último temos a Theresa May que, gente, pra mim é a melhor desse grupo é a melhor mesmo ela não tendo entregado tanto na coreografia a Theresa serviu sem sem limites nesse verso dela, gente pelo amor de Deus ela cantando em espanhol eu não aguentei eu não aguentei eu amo muito a Theresa quando a gente fala de personalidade ela é realmente uma queen que tem muita personalidade que sabe quem ela é que sabe ser engraçada que sabe entregar então eu fiquei muito feliz que ela soube servir tudo isso e somar ao grupo mesmo só coisas boas, assim, pra mim e aí temos a runway cujo tema foi A Night of a Thousand Spices inspirada pela outra runway que a Rue já fez A Night of a Thousand Madonnas ou seja, nesse caso as queens tinham que apresentar um look inspirado ou copiando um look das Spice Girls qualquer uma das Spice Girls e essa runway foi dividida pelos grupos então primeiro entra as Slice Girls e depois a Pequemix primeiro temos Crystal Versace que como sempre está polidíssima está servindo um look muito bonito mas, gente vocês já sabem assim me apeteço muito por esse tipo de coisa mas realmente o look é muito bonito ela até foi elogiada pela Baby Spice, né inclusive, gente isso é uma coisa que eu fico passada, né a Baby Spice era jurada desse episódio não que eu não sabia que o RuPaul's Drag Race podia trazer artistas super grandes eu sabia até porque eles já trouxeram uma gaga, uma equinagem enfim mas é que eu acho que quando eu assistia mesmo o RuPaul's Drag Race eu era tão novinha que eu não processava muito sobre isso, sabe eu não entendia o peso disso só que agora eu mesma sendo drag eu fico pensando imagina eu vou num programa de competição e aí eu chego lá e conheço tipo o meu maior ídolo porque principalmente pra elas que são britânicas as Spice Girls são muito importantes isso é uma coisa que me deixou passada a Crystal Versace foi elogiada pela própria Baby Spice que foi quem usou esse look originalmente então realmente a bichinha serviu alguma coisa decente em seguida temos Charity Case servindo Scary Spice ou pelo menos achando que ela está servindo Scary Spice eu acho que a Charity realmente teve muita dificuldade nesse episódio de se ater a proposta porque nesse caso ela fez um look mais inspirado bem livremente inspirado porque assim apesar de eu não conhecer muito sobre as Spice Girls eu sei que a Scary Spice usa essa estampa de oncinha eu senti que a Charity só pegou essa estampa e fez um look em cima disso mas você não bate o olho e consegue entender que isso é Spice Girls na verdade você acha que isso é só um look da Charity então apesar disso tá muito bonito muito bem feito muito polido não tá dentro da proposta então foi um pouco puxado pra Charity essa semana logo depois temos ela Kitty Scott Claus e gente vocês sabem que eu gosto muito da Kitty mas eu confesso que eu fico um pouco decepcionada com os looks que ela serve porque eles são muito, muito básicos assim gente eu sei que existe uma questão por ela ser uma queen gorda por ela não ser uma queen magra uma queen padrão e isso torna tudo muito mais difícil pra ela eu não sei se isso é uma questão exatamente pra ela mas eu imagino que deva ser só que realmente me deixa muito triste ver ela servindo esses looks principalmente porque eu consigo ver que isso impede ela de ganhar desafios porque as performances delas são muito boas ela como performer é muito, muito boa então isso só me deixa assim, triste apesar disso aparentemente esse look da Kitty tava suficientemente bom porque ela foi elogiada pela própria Baby Spice que mais uma vez foi quem usou esse look originalmente e a Kitty é mega fã das Spice Girls da Baby Spice ela fala o quanto foi importante a Baby Spice na vida dela como drag como pessoa então foi muito bonito também ver a Kitty tendo esse encontro com o ídolo e a última desse grupo a entrar é a Scarlet Harlet que também está servindo Scary Spice e aí aqui vocês podem até ver a estampa de oncinha que eu falei que a Charity tinha se inspirado e eu achei um look razoável um look decente não gostei muito da maquiagem dela não gostei de como ela desenhou as sobrancelhas mas eu achei um look ok só que não foi um look assim, suficientemente bom pra salvar ela do bottom baseado na performance dela e aí começam as runways das Pick and Mix a primeira a entrar é a Love a Day ela escolheu a Sport Spice e ela traz até uma coisa mais but pra essa interpretação sabe menos super feminina e mais atleta que malha que tem um bração enfim eu gostei da escolha da ela apesar de eu não achar um look nosso super maravilhoso tal, não sei o que eu gostei muito da escolha da ela e já dá pra perceber que é uma escolha diferenciada porque não tem mais ninguém fazendo isso né então eu fiquei bem feliz de ver o que a ela fez em seguida River Madway com Ginger Spice de novo gente como eu não conheço a referência das Spice Girls é um pouco difícil pra mim julgar essa runway mas eu achei um look bonito eu achei a maquiagem da River muito bonita e a peruca que ela tá usando o adorno na peruca muito, muito bonitos mas eu não sei se isso foi condizente com o desafio né depois dela entra a Vanity Milan com mais uma Scary Spice e aí de novo a gente vê a coisa da estampa animal eu não gostei desse look da Vanity não sei se ele tá super dentro da proposta realmente não sei mas eu achei que ele é um look feio assim gente pra ser sincera eu achei ele ele um pouco too much mas talvez isso também seja a proposta das Spice Girls né pode ser e por último temos ela Theresa May com um look maravilhoso gente amei esse look da Theresa realmente pra mim assim se esse desafio tivesse tido só uma vencedora pra mim a Theresa com certeza era eu amei esse look da runway dela achei ele lindo achei o discurso que ela fez lindo falando sobre como ela tem orgulho de ser uma cidadã britânica enfim lindo perfeito Theresa May muito obrigada por tudo e aí chega a hora das críticas de decidir o top e o bottom e as vendedoras logo de cara é dito que quem venceu o desafio foram as PQMX o grupo como um todo todas elas ganharam esse desafio e apesar de eu achar que elas mereceram eu odeio quando os desafios são julgados assim em grupo apesar de que nesse caso realmente foi uma coisa bem em grupo de fato as PQMX tiveram uma química muito grande e nenhuma delas merecia estar no bottom mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste de ver a Kitty quase no bottom e também isso quer dizer que as Slice Girls ficam todas pra ouvir críticas o que foi muito bacana porque todas elas conseguiram um tempo com a Baby Spice principalmente a Kitty que como eu falei é muito fã da Baby Spice mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber já quem vão ser os bottoms e quem vai lip-sincar fica muito claro que o ranking dessa semana desse grupo foi Kitty Crystal e aí fica uma zona cinza entre Charity e Scarlett então com certeza a Charity e a Scarlett vão dublar e é isso que acontece mesmo Charity e Scarlett dublam fazem o Lip Sync for Your Life da música das Spice Girls e gente eu preciso dizer eu fiquei com o coração apertadíssimo nesse bottom porque como vocês sabem eu passei a gostar muito da Scarlett e desde o começo eu já gostava muito da Charity eu fiquei muito triste porque eu fiquei pensando se a Scarlett sai eu não consegui ver ela no desafio de atuação que eu tanto queria ver eu queria muito ver a Scarlett num desafio de atuação porque ela foi muito bem na semana passada mostrando versatilidade e a Charity por outro lado ela claramente se dá muito mal nos desafios de performance de personalidade talvez e muito provavelmente se daria mal nos desafios de atuação mas ela é uma artista visual muito incrível e que eu queria muito ver o que ela ia trazer para as próximas runways então eu fiquei assim com o coração na boca durante esse lip sync inteiro assim sem saber o que ia acontecer desesperada normalmente eu tento descobrir o que vai acontecer pela quantidade de vezes que uma queen ou outra aparece na câmera no corte né normalmente em RuPaul's Drag Race dá para saber isso quando uma queen aparece mais vezes durante o lip sync é porque ela ganhou aquele lip sync só que dessa vez tipo foi muito difícil muito difícil e aí quando o lip sync acaba Mamaru conta que foi um double shantay e ninguém foi eliminada gente juro quando eu estava assistindo esse episódio eu estava do lado da minha irmã eu juro por Deus que eu fiz assim parecia que tinha acontecido alguma coisa muito séria mas é que eu fiquei realmente muito chocada e muito feliz claro porque eu acho que são realmente duas queens que tem muito a ofertar para a competição fiquei um pouco surpresa que a RuPaul tenha dado esse double shantay tão cedo na competição mas quer dizer que ela realmente acredita no trabalho dessas duas né eu acho que foi um episódio bem legal apesar de eu não achar que fosse o momento para esse desafio eu acho que o tempo entre um desafio de dança barra performance e outro ficou muito curto né nesse sentido o desafio do dragaton acabou sendo muito parecido com esse claro que cada um teve a sua especificidade e a sua diferenciação mas no geral meio que avaliava as mesmas habilidades eu realmente queria que essa semana fosse um desafio de atuação que nem a gente sempre vê em um pós drag race mas não veio aí no geral eu gostei do desafio eu achei que foi um desafio muito inteligente que funciona muito para drag queens que funciona muito para cultura drag e que funciona para realmente avaliar o carisma das queens então isso eu achei muito legal bom esse foi o meu review sobre o quarto episódio de RuPaul Drag Race Reino Unido na terceira temporada se você gostou por favor não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito de me contar nos comentários o que você achou gente pelo amor de Deus conversem comigo porque eu amo trazer as minhas opiniões aqui para vocês e ver o feedback de vocês sabe acho que isso é a melhor parte essa troca como eu falei eu não assisti o RuPaul Drag Race há muito tempo quase ninguém que eu converso está assistindo a temporada do Reino Unido então é muito bom estar aqui falando com vocês e ver vocês interagindo também então me contem aí nos comentários e não se esqueçam de me seguir em todas as outras redes sociais é arroba lindxoxo underline em tudo eu posto muita coisa então eu tenho certeza que vocês vão gostar por hoje é isso beijos xoxo tchau